A floresta na primavera. Tempo de renovação. De renascimento. De otimismo sem limites. Quando novos começos começam. O bicho vai pegar dois. Onde o poderoso cervo se prepara para o seu ritual de acasalamento. Uma cerva sortuda vai passar a vida ao lado deste belo espécime macho. Sua galhada magnífica é um testemunho de sua grande potência. De sua força. De sua masculinidade. De sua pressão. De seu jeitão supermarcante. Do seu inacreditável barocodó. Senhoras e senhores... Tá bom, tá bom, Elliot. Já chega de falar dos seus chifres novos. É, dá um tempo, aberração da natureza. E ó, ninguém aguenta mais esse papo dos chifres. É verdade, saturou. Ele tá certo. Mala. Por que parece que eu não falo de outra coisa? Viram os meus chifres novos? 100% naturais de fábrica. Yes! Essa árvore é enorme, né? Tipo os meus chifres novos. Yes! Os meus chifres são enormes. Yes! Dessa vez eu vou dizer uma coisa de grande importância. Mas não tão grande quanto os meus chifres! Ah, peguei vocês de novo! Mané! Ah, qual é? A gente tem uma cerimônia pra ir. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu só queria agradecer a vocês... Boa Salsicha Buddy, Sérgio Denim, Max Squeeze e meus melhores e queridos amigos... ...por estarem ao meu lado no dia mais importante de toda a minha vida! Oh, caramba! Tá, tá, não tem de que ir. Agora vamos... A vida de solteiro acaba, termina, expira, perece, desaparece numa resplandecente bola de fogo sem sobreviventes! Velho! Não acha? Agora vamos andando, cara. Vamos! E a hora do caçamento? Caçamento? Meu Deus! Tudo bem, pessoal, segura a onda! Espera que eu já vou nessa! Eu acabei de polir essas ferinhas, não quero arranhar. Ai! Madeira! Cuidado! Ai! Tarde demais! Capotou legal! Pertacau! Espera, respira! Ele vai, explode! Foi o Elliot? É o que eu digo. Quando estamos apaixonadas, ouvimos a voz do amado em todo lugar. Fala e disse! É assim mesmo! Ah, Maria, ela não está linda! Obrigada, Rose. Nossa querida Gisele vai desencalhar, eu acho que eu vou chorar! Ah, eu desço!